E é importante até lembrar que a primeira aula de qualquer curso da Vox, o tema é... Você lembra do tema? Naturalidade. Naturalidade. Porque você tem que resgatar a sua essência. Se você falar tudo bonitinho, mas ninguém se conectar, você é um péssimo comunicador. Não é falar as palavras mais bonitas, é falar de maneira que as pessoas se conectem com o teu jeito. Então, naturalidade é essencial. Garantir que a sua essência esteja presente na fala. E aí, quando você entende isso, você fala... Eu vou ter que ser outra pessoa. E aí fica tudo mais fácil, porque o medo não é de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. E a turma, às vezes, tá estranhando, né? Como assim? Eu tenho. O que você tem é medo do julgamento, é de falhar em público. É falhar e ser julgado. Não é falar, é falhar em público. É o que as pessoas vão pensar quando der errado. E aí, baseado nisso, você vai se fechando e começa a assumir um medo de falar em público. Que é o que você comentou do Walk Together, que às vezes o palestrante falava... Quem vai ter que parar de falar aqui? A pessoa fala assim, eu vou me expor pra todo mundo ficar me julgando, falando se eu falo bem, se eu falo mal. Mas aí você perde uma oportunidade que você não sabe. Sim. Que podia mudar a sua vida, profissionalmente falando. E que mudou a de vocês. A nossa mudou totalmente. E não só a nossa, hoje já são aproximadamente 200, ou talvez um pouco mais de 200 alunos da Vox. E todos têm uma história bacana pra contar. Aqui em Poços. Em Poços. E 26 mil alunos no Brasil inteiro. 26 mil alunos. E todo mundo tem uma história legal, tem uma experiência boa. Isso faz com que a nossa missão como negócio faça sentido, sabe? É gostoso saber que as pessoas gostam de ir lá. Você falou isso de naturalidade, saber quem é pra pessoa descobrir. Você me lembrou um filme que eu tava assistindo antes de vir pra cá, cara. Aliás, é um filme muito bom. Que coincidente. Chama King Richard Criando Campeões. A história da Serena e Vênus Williams, que são as tenistas. Não assisti, legal. Vale a pena. Toca nessa questão que você falou da... Netflix? HBO. A gente tem, legal. Vale a pena. Dessa questão da naturalidade e de oportunidade de uma outra coisa que você falou que eu esqueci. Mas vale a pena. Você falou isso, eu lembrei. De perder a oportunidade. De perder a oportunidade. E o que você falou. No filme, principalmente o Will Smith faz o papel do pai delas. Ele não se transforma em pessoa. Falando, só isso. E tem aquele lado também, né? Que eu acho que vocês também... Eu tava comentando e brincando com vocês. Que é... Você tava residente em Guaxupé. E foi fazer um curso em outra cidade. Quarenta minutos dali. Mas ao mesmo tempo você tem que se deslocar. Sair. Ah, vou ter que sair da minha zona de comportamento. Então eu tive a iniciativa de buscar algo diferente. Sim. E é assim que... Que é esse movimento. Buscar algo diferente. Se você quer mudar. Se você quer crescer. Se você continuar fazendo a mesma coisa. Você vai ter os mesmos resultados. É uma frase, né? Dizem que é do Einstein. Einstein também é o que mais dá uma frase pra ele. Não sei se ele falou tudo isso. Tem umas que é verdade. Tem umas que colocam nele. Mas dizem que é tolice tentar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então se você não tá satisfeito tem que se mexer. Tem que fazer algo diferente. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Tchau. 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 Tchau.